Amores, peças por R$35,00 moda inverno é aqui na loja da Jennifer Já curta, compartilhe o vídeo e também inscreva no canal Agora vamos conferir todas as novidades, vamos? Estamos na loja da Jennifer, loja 616 do SOP Albrás Térreo Já vou aproveitar para mostrar aqui o cartãozinho da loja 616 Tem WhatsApp, tem Instagram, mas vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo Também vou deixar o link do WhatsApp para vocês entrarem direto e já falar com a loja Eu falei que temos peças de R$35,00, é isso mesmo Temos uma variedade de modelos de R$35,00 Peças bem baratas aí para você que revende empreendedor Mas eu já vou começar a dar uns polizinhos aqui para vocês Olha só a variedade que temos aqui Vou começar daqui para lá Colete bem fofinho, bem quentinho por apenas R$50,00 Tamanhos MG e GG apenas R$50,00 Bem forradinho, bem fofinho Temos cores E olha só aquele modelo cardigan bem comprido É estilo sobretudo Maravilhoso, modelo plus size Temos várias opções de cores E apenas R$70,00 Temos mais opções de cores daquele cardigan Poa Olha que maravilhoso Esse cardigan, gente, é sucesso todo o tempo Porque Poa vende todo o tempo Também temos os tamanhos Já peguei uma outra cor aqui Temos os tamanhos B, M e G Cores lindas Apenas R$70,00 Tá show, hein, gente? Temos mais opções de cores A loja manda catálogo e faz envio para vocês Para todo o Brasil Ele vestido maravilhoso Olha só, gente, maravilhoso Apenas R$60,00 Já estou falando o valorzinho de cara Mas olha isso aqui, gente A qualidade da peça Bem fofinha Bem tintinha Dá para você usar com meia grossa Com calça leg Várias cores lindas Apenas R$60,00 Tá show demais Peças de inverno Da nova coleção Com essa qualidade aqui Por apenas R$60,00 E temos várias opções de cores E uma outra opção Que é sucesso de vendas também Olha só Isso aqui, gente, ó Com o bolsinho A malha tipo uma lãzinha, né Bem cortada Um tamanho especial Vai até o GG Por apenas R$70,00 Temos cores lindas Olha só isso aqui, ó Essa opção aqui Já tem o diferenciado no bolso No quadriculadinho aqui Trabalhado Mas tá cada um mais linda do que o outro Tanto mais liso Como esse aqui, ó Bem trabalhadinho Na gola alta Por R$70,00 E é um tamanho grande, tá Um tamanho que veste aí O manequim plus size Outra opção que está show também Bem trabalhadinho Bem quentinho Uma qualidade excelente G1, G2 e G3 Olha o preto, gente Mas temos várias opções de cores Confira as cores via WhatsApp É uma peça que não pode faltar Está lindíssima E ela tem preço especial aí pra vocês, hein E uma peça na lamusse Que está maravilhosa Ó, tamanhos MG Tá bacana, ó Temos cores e tamanhos MG Por R$60,00 Tá show Tem bolsinho, ó Bem quentinho Uma peça bem macia É uma peça, amores Também não pode focar aí na sua loja É uma peça que é sucesso de vendas Cores aí Vocês podem conferir via WhatsApp Tem tamanhos e cores bacanas E preço maravilhoso Que ela trabalha aqui A Jennifer Ela faz envio por correios Transportadora Acima de 10 peças variadas, tá Faz envio aqui na região do Brás E 10 peças variadas também Ela envia pra todo o Brasil E pra comprar aqui na loja presencial Acima de 6 peças Podem ser 6 peças variadas também E pra envio 10 peças Gente, quando eu falo em preço baixo Essa loja aqui no Shopping ao Brás É uma loja que é referência em moda inverno Com preço baixo Ela sempre procura ter o melhor preço Olha só Essa blusa aqui maravilhosa Bem quentinha Tá, uma lã mousse Bem quentinha mesmo Tem tamanhos PMG Por apenas R$35 E tem mais opções aqui De R$45 Tá, show Ó, mais opções aqui Também de R$45 Temos várias opções de cores Pretinho Uma peça que não pode faltar aí Tá, então tá com preço bem bacana E é qualidade aí mesmo Pra vocês, tá Peça que não pode faltar aí Bem quentinha mesmo Uma peça bem encorpada Mais opções de modelos É show demais, hein gente Olha Só peças da nova coleção Mais opções de modelos Por apenas R$55 Olha só Esse outro modelo Com todo esse diferenciado aqui Ó Tá maravilhosa Tem esse detalhe aqui na golinha Lã mousse Bem grossa Bem quentinha mesmo Olha a qualidade da peça Dá pra vocês verem Pelo peso Cada uma mais linda do que a outra Por apenas R$55 A qualidade, ó Bem grossa mesmo Bem encorpada Bem macia Então a peça Que você pode comprar De olho fechado E tá com preço especial Confira os tamanhos Via WhatsApp É uma outra peça Que está bem grossa Também Bem encorpada Com a qualidade Excelente Cores Bacana aí pra vocês Olha só essa peça, gente Tá show demais Ela tem esse detalhe aqui Olha na golinha Também aqui na manga Bem encorpada É uma peça canelada Bem encorpada E bem macia Tá bom, meus amores Bem grossa Bem macia Pode ficar tranquila aí Quanta qualidade Apenas R$50 Então corre Confira as cores Via WhatsApp Temos também Aquele cropped Bem encorpado Olha que lindo, gente Apenas R$20 Esse cropped Temos várias opções De cores Olha o modelo dele atrás Ele tem bastante elasticidade Tá lindo Temos cores bacana E apenas R$20 Estampadinho Também vamos ter Essa outra opção aqui Também de R$20 Então confira Modelos Cores Via WhatsApp Tá com preço legal demais Opções, gente É o que não falta aqui Olha só o colete Todo forradinho De pelinho Maravilhoso R$55 Temos cores Lindas aí Temos também Essa blusa aqui Bem fofinha Quentinha Aquela blusa De pelinho É a mais compridinha E tem também A opção mais curta A partir de R$40 As mais curtinhas R$40 Cores bacanas De R$40 Aí temos As mais compridinhas De R$45 Tá, meus amores Aí confira as cores Ela tem bastante cores bacanas Pretinha Várias cores Quando eu falo Que essa loja é sucesso É sucesso mesmo Calça no crush Olha que maravilhosa, gente Maravilhosa Bem grossa Bem encorpada Está no precinho Apenas R$35 Essa calça no crush Que está maravilhosa Ela tem bolso Com bolso Com punho Embaixo Apenas R$35 E olha só Essa opção aqui Que está maravilhosa Pretinha Também na cinza R$35 Tá bacana demais Olha a Rosê Maravilhosa Tem tamanhos E garanta suas peças Apenas R$35 O conjunto De veludo É isso mesmo Conjunto de veludo Maravilhoso Com zíper Abertinho Com catruz MG IgG Por R$70 Confira as cores Via WhatsApp Também E vindo da loja Meus amores Fala do canal Tá bom Eu estou maravilhada E encantada Com as peças E com o preço Também Olha só Esse casaco Maravilhoso Com catruz Quentinho Fofinho É um casaco TED É isso mesmo Por apenas R$50 Temos várias opções De cores Olha isso aqui Cores lindas E ele tem zíper Tem bolsinho E é bem fofinho E é bem fofinho Olha isso aqui Bem fofinho Por apenas R$50 O pretinho Também não pode faltar E tem catruz Maravilhosas peças Então corre Garanta suas peças Não fica de fora Essa loja Para você ganhar dinheiro Mesmo Para você correr Para fazer suas compras Então corre E aproveita Peças lindas Olha só Essa daqui também Ela é bem encorpada Bem diferenciada Olha isso aqui Com esse detalhe Para fazer amarração Com essas pedrinhas De pérola Bem encorpada mesmo Canelada Bem grossa mesmo Tá Apenas R$55 Temos mais opções De cores Olha a preta Com essas pérola Tá maravilhosa Cores lindas mesmo Apenas R$55 É uma peça chique mesmo Tá amores Uma peça maravilhosa Modelinho de pelinho Que eu já mostrei Para vocês Temos também Essas opções aqui Olha a de cropped Com os botõezinhos De R$40 Mais opções aqui De cores Olha essa daqui Com zifinho Também temos Várias opções De cores lindas Olha isso aqui Com a calça Fica maravilhosa Aqui olha Também temos Modelos de R$45 PM Temos cores Bacana aí Para vocês Apenas R$45 Blusinhas De R$25 Também temos Com cores Variantes Bacana De R$25 E olha só Eu falei de R$25 Olha só Essa daqui Gente Bem encorpada Bem macia Por R$25 Também Confira as cores Viu WhatsApp E tem mais Modelinhos aqui De R$25 Modelos de R$55 Que eu já mostrei Também temos Casaco Com bolso Bem encorpado Por R$50 E olha Que mais Maravilhas Aqui De R$35 Esses modelos Aqui Lindos De R$35 E mais opções Também De R$35 Vários modelinhos Bacanas De R$35 Tá show Mais opções De modelos Aqui Olha Nalanca Anelada Modelos Com detalhe Com manguinha Princesa De R$50 E mais opções Aqui Com pérola Bem encorpada Peças de inverno Maravilhosa Por R$55 E temos Mais opções Aqui embaixo Também R$55 Então corre Chama a loja No WhatsApp Ela manda Catálogo E envia Para todo O Brasil Gostaram De todas as novidades Aqui da loja Da Jane Vindo a loja Fala do canal Mas não esquece A loja Manda catálogo E envia Para você Para todo o Brasil Onde diz que são Correio Transportadora Acima de 10 peças Variadas Ok Ficando por aqui hoje Beijo Beijo